Senhor Presidente, Srs. Senadores, Srs. Senadores, Vossas Excelências sabem que o Brasil é uma benção de Deus. O primeiro documento sobre nossa terra, uma carta escrita em 1º de maio de 1500, por Péro Vaz de Caminha, ao rei Dom Manuel, já mostrava que nossa riqueza já atraía a atenção e a cobiça dos povos além mar. Carta de Caminha dizia assim, abre aspas, Nessa terra, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem nos vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas, infindas, e a terra em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar nela tudo o que se plante e dar, por bem das águas que tem. Carta de Péro Vaz de Caminha. Senhor Presidente, Humberto Costa, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, os portugueses, como os outros europeus que procuraram nossa terra, só estavam pensando em levar nossas riquezas para se enriquecer as custas das pessoas que aqui viviam. Caminha estava certo. Nessas terras abençoadas, os portugueses plantaram cana-de-açúcar, algodão, milho, mandioca, café e criaram gado. Por 300 anos, fomos a joia da coroa portuguesa e sustentamos a apolência da sua corte e de seus comerciantes. É verdade, Sr. Presidente, também, que o povo que aqui vivia, os índios, nada ganharam com isso. Os índios, de quem descendo por meio de minha querida mãe, antes tão ricos pela dádiva da natureza, não sabiam que já não eram mais donos das suas terras. Eles se tornaram indesejáveis dentro de sua terra e foram massacrados para glórias da metrópole. Mas não só os índios, Sr. Presidente. Da África foram trazidos os negros para serem escravizados. Mais tarde, formaram conjunto com os índios, nossa bela raça brasileira, junto com os pobres portugueses que buscavam aqui uma chance de vida. Pedro Alves Cabral vinha atrás de ouro e metais valiosos que não pôde encontrar. Mais tarde, porém, eles foram encontrados em grande quantidade, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e hoje na Amazônia. Inclusive, Sr. Presidente, na nossa última fronteira, meu querido Estado de Roraima, é como o resto do Brasil. Tem um povo lutador e sofrido, que caminha sobre uma grande riqueza, que é sua, mas não pode ainda usufruir. O Brasil já extraiu muito ouro. O ouro extraído de Minas Gerais, financiou a Revolução Industrial da Inglaterra. Eu pergunto, e o que sobrou dele no Brasil? Das montanhas de minério e de ferro extraído de Minas Gerais e de Carajás, no Pará, o que sobrou nesse Estado, além de grandes crateras e diques de rejeito? Há três anos, um dique de rejeito de milhões de toneladas estourou e matou o Rio Doce. Até agora, nada foi feito contra as empresas estrangeiras que eram responsáveis. O que sobrou da nossa terra, do ouro, da Serra Pelada, da Caceterita, de Rondônia e de Roraima? Absolutamente nada, Sr. Presidente. Senhores senadores e senhoras senadoras, além de buracos, mortes e destruições ambientais, nada mais. Sr. Presidente, o senhor sabia que não sobrou nada porque os impostos sobre a exploração mineral do Brasil estão entre os mais baixos do mundo? O senhor sabia, Sr. Presidente, que as empresas estrangeiras que exploram nossas riquezas minerais pagam muito menos impostos aqui do que os nossos do nosso país? Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora querem que aconteça o mesmo, com o maior de todas as nossas riquezas minerais, o pré-sal. O pré-sal. O pré-sal vale mais do que todo o ouro explorado no Brasil, desde a primeira descoberta, há quase 350 anos atrás. Há estudos científicos que dizem que o pré-sal pode conter centenas de bilhões de barris de petróleo. Não é improvável que tenhamos aqui mais petróleo do que na Arábia Saudita. Somos a nova Arábia Saudita. Mas, diferentemente desta, estamos reduzindo toda a tributação que havia sobre a exploração do petróleo no nosso país. A tributação, que já era pouca, foi cortada nos últimos anos por iniciativa de um governo fraco, como esse do Michel Temer. Não podemos permitir que aconteça com o pré-sal o mesmo que aconteceu com outras riquezas. Não podemos permitir que sejamos feitos de colônia, como fizeram com os índios, e que toda a riqueza vá para as mãos dos estrangeiros. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é para isso que estamos aqui? Assim eu pergunto. Para isso que fomos eleitos? Fomos eleitos para não medir esforços para aprovar leis que tragam a riqueza desse subsolo para as mãos do nosso povo, do povo sofrido que nos confiou essa missão. Não estamos aqui para aprovar essa SPLC nº 78218, que eu não sei como passou na casa de nossos colegas deputados. Nossos colegas deputados certamente foram mal informados pelo compasso desse vampiro que ainda se arrasta pelas sombras da República. Mas agora as coisas precisam mudar. O povo brasileiro votou nessas eleições pelo fim da corrupção. O povo votou com a bandeira verde e amarela na mão. O povo votou pelo fim da entrega de nossas riquezas. O povo votou pela volta do patriotismo. O povo votou pela volta do nacionalismo. O povo votou pela participação democrática dos militares na política. O povo sabe que os militares são patriotas e nacionalistas. O povo sabe que os militares jamais permitiriam que esse PLC 78218 seja votado no governo em que eles participam. Por isso que o vampiro tem tanta pressa para votar esse projeto de lei criminosa. Esse projeto de lei não pode ser votado no apagar das luzes de um governo ilegítimo. Esse projeto de lei deve ser votado no próximo governo, que tem certeza que ajudará nossos queridos colegas senadores a estudar bem o tema e decidir da melhor forma possível. Senhores senadores, senhores senadores, senhor presidente Humberto Costa, peço-lhe para que ampliemos esta discussão. Esse projeto precisa de mais estudo. Não pode ser aprovado de afogadilho. Já estamos quase no Natal. Não é o momento para aprová-lo. Esse PLC pode ser muito lesivo aos interesses do nosso povo na forma como se encontra. Alguns excelentes técnicos debruçaram sobre esse projeto de lei e outros que têm sido aprovados no governo ilegítimo. Entre eles, um dos mais proeminentes é o doutor Paulo César Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, recém-aposentado e ex-funcionário do Centro de Pesquisa da Petrobras, especialista em exploração em águas profundas e na geopolítica do petróleo. Se este governo e esta gestão da Petrobras querem entregar nosso petróleo e reduzir a tributação federal sobre eles, os estados e municípios pensam diferente. Os estados e municípios que representamos aqui não querem ceder mais a arrecadação, senhor presidente. Sabemos que os estados e municípios estão quebrados depois de três anos de crise econômica. Vamos aprovar mais um projeto para reduzir a arrecadação de nossos entes federados, só para beneficiar novamente petroleiras, estrangeiras, bilionárias? Se depender de nós, eu espero que não, senhor presidente. Eu não estava nessa casa em 2012 e 2013, mas muitos dos nobres colegas mais experientes devem lembrar que houve, nesse ano, uma guerra entre os estados pelos rotes do petróleo. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, teve uma participação importante e admirável naquele momento. Esperamos que ele volte ao assunto. Foi uma guerra entre estados e municípios pela distribuição desses rotes. Foi uma guerra estranha emocional em um assunto que deveria ser discutido de forma técnica e racional. Sr. Presidente, essa guerra emocional foi conduzida pelo Sérgio Cabral e pelo Eduardo Cunha. Como deve se lembrar? Como deve se lembrar? Essa guerra, hoje, ambos estão presos. Como estão presos muitos outros vencedores daquela guerra suja de rotes de petróleo, mas alguns de seus comparsas ainda estão soltos. Até quando estarão soltos os amigos de Eduardo Cunha? São eles que estão agora jogando tudo para aprovar esse projeto, sabendo que no ano que vem não poderão mais votar o Senado, porque o povo mandou eles para casa e a Justiça pode mandar-o para outro lugar. Por isso, correm com esse projeto para que seja aprovado, sem que o povo e nossos nobres colegas tenham tempo para conhecê-lo e estudá-lo. Em 2012 e 2013, Sr. Presidente, houve um tempo para estudar e discutir. Assim, o Congresso Nacional votou em peso pela distribuição de pouco mais equilibrada e justa dos rotes. Porém, uma decisão monocrática e irregular de um juiz do STF suspendeu a lei aprovada democraticamente pelos representantes do povo, uma decisão judicial que até hoje ninguém conseguiu explicar. Temos a chance de voltar a esse tema agora, Sr. Presidente. Por causa desse juiz, não há critério legais para distribuição dos rotes no regime de partilha. Por causa disso, os estados e municípios recebem menos do que os 15% previstos pela lei, quando recebem. Hoje, escondido nesse PLC, há dispositivo que reduz ainda mais esses rotes, assim como reduz os impostos e a contribuição social pelo lucro líquido devido aos estados e municípios. Estranhamente, Sr. Presidente, hoje não há nenhuma guerra federativa por causa disso. Ora, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, eu me pergunto por que criaram a guerra contra o Congresso Nacional quando esse tentou distribuir rotes no passado e agora pouco se levantam contra a enorme perda de arrecadação que esse PLC representa para os estados e municípios. A diferença é que agora, Sr. Presidente, está tudo tramitando de forma discreta e acelerada em um governo que está prestes a apagar as luzes e ir embora, talvez até para a cadeia. O povo está distraído com discussão nas redes sociais, enquanto tenta surrupiá-los sorreteramente por meio desse PLC. Presidente Humberto, o Jornal Brasil 247 publicou o seguinte manchete no último dia 28 de novembro. Vejam, não sou eu quem está aqui falando, é o jornal. Sua manchete diz o seguinte, Juca volta ao Congresso para entregar o pré-sal. O jornal está referindo ao projeto de lei da Câmara dos Deputados, o PLC 78, barra 218, que tramita em regime de urgência no Senado. A primeira pergunta que faço é por que esse projeto tramita em regime de urgência? O fato é que, vou relatar, deve ajudar a esclarecer. Essa mesma reportagem diz que empresas estrangeiras querem pagar mais de R$ 100 bilhões somente pelo excedente, somente pela sobra do petróleo de um dos blocos do pré-sal. Ora, senhor presidente, se estão oferecendo esse valor, que para nós parece muito bom, certamente vale muito mais. Quem tem R$ 100 bilhões para pagar por um direito de exploração de pré-sal? Nem o Bill Gritt, o homem que é mais rico do mundo, tem tanto dinheiro no caixa para tal atitude. As petroleiras estão oferecendo esse valor, que parece muito mais para nós. As petroleiras estão oferecendo esse valor, que parece muito para nós, mas que é muito pouco perto do valor da verdadeira riqueza. Esses R$ 100 bilhões são como se os espelhinhos que os portugueses davam aos índios em troca do pau-brasil e de suas terras. Isso é algo que pode ser muito valor para os nativos ingênuos, mas que é nada perto da riqueza que será levada embora. Segundo o consultor legislativo e doutor em petróleo, Paulo César Lima, a própria ideia de vender o petróleo por meio de bônus de assinatura já é um grande erro que leva à desvalorização da nossa riqueza. Explico. O apetite do governante de plantão pode ser grande demais para esperar o petróleo ser extraído, para gerar suas riquezas fabulosas nos governos seguintes. Se o governo de plantão for composto por pessoa desonesta ou ingênua, ele pode ser induzido a vender agora, por um preço baixo, uma riqueza que poderia sustentar uma geração à frente. O bônus de assinatura é o espelhinho que ganha o cacique de plantão para ajudar os invasores tomarem suas riquezas e ocuparem suas terras, comprometendo as futuras gerações. Por isso, senhor presidente, por esse motivo, a Sábia Noruega não permite mais que seu petróleo seja vendido por meio de bônus de assinatura. O Senado já percebeu que esse projeto não é nada bom para o país. Por esse motivo, está sendo oferecido para os estados e municípios uma pequena parte, no espelhinho para os nativos, o bônus de assinatura que as petroleiras estão oferecendo ao governo Temer. Ora, que grande enganação! O PLC 78 de 2018 retira em receita estaduais e municipais mais do que estão oferecendo de participação desses entes no bônus de assinatura. Se o bônus de assinatura estimado em R$ 100 bilhões for deduzido do imposto de renda, os estados e municípios do Brasil vão perder, somente em 2019, senhor presidente, R$ 11,5 bilhões em razão da participação que eles têm em arrecadação do imposto de renda. Se o rote também forem deduzido, as perdas de arrecadação dos estados e municípios serão de R$ 77 bilhões somente nesse bloco de sessão onerosa. Ora, isso é muito mais do que o puxileco que estão oferecendo aos estados e municípios para nos convencer a votar nesse projeto criminoso. Sr. Presidente Humberto, esse bloco do pré-sal que o governo teme e quer vender possui um regime tributário especial com um nome esquisito de sessão onerosa. Em termos práticos, para que o povo possa entender, podemos dizer que esse bloco tem R$ 5 bilhões de barris que não precisam pagar quase nada de imposto porque foi cedido a Petrobras para capitalizá-la nos termos da Lei 12.351 barra 2010, a Lei do pré-sal. Já terminando, Sr. Presidente. Nesse bloco, há aproximadamente mais de R$ 15 bilhões de barris que estão chamando de excedentes e que agora estão sob a cobiça das grandes petroleiras internacionais. Os blocos de sessão onerosa são os filé-mion do pré-sal. Eles foram quase um presente que o governo federal repassou a preços baixos de forma exclusiva para a Petrobras para capitalizá-la e permitir que ele pudesse, assim, investir no resto do pré-sal. A venda desses blocos para outras empresas é ilegal nos termos da Lei 12.351 barra 2010. Portanto, o PLC 78 de 2014, Sr. Presidente, é ilegal. Além de ilegal, é incoerente, insensato e imoral. Estão querendo revender agora, depois de todo esforço para a exploração já ter sido feita pela Petrobras. As plataformas para a exploração dessa riqueza foram compradas. Em breve estarão todas em produção, produzindo, sem pagar quase nada de imposto. Essas plataformas, sozinhas, podem pagar todos os serviços da dívida da Petrobras em poucos anos. Ou seja, elas acabam com o problema da dívida da Petrobras, que os vampiros usam para justificar a venda dos blocos da sessão onerosa a preço de banana. Vendê-las agora, mantendo o regime de mínima tributação, é uma doação, uma entrega gratuita dos pobres, nós brasileiros, para ricas petroleiras internacionais. Sr. Presidente Humberto, somente o excedente, o que sobra além desses 5 bilhões de barris, nos blocos da sessão onerosa, tem uma oferta de compra, segundo as próprias representantes das potenciais compradores a petroleiras estrangeiras, de 100 bilhões de barris, 100 bilhões de reais. É dinheiro? A maioria de nós não é capaz nem de imaginar. Se isso estão nos oferecendo, sabemos que vale muito mais. Esses 100 bilhões são apenas o espelhinho que ofereciam aos nativos, né, para ludibriá-los. Quem está pressionando aqui para aprovar esse projeto é um governo que em poucos dias já terá acabado. Um governo que todos sabemos que já não existe mais e não tem legitimidade. Talvez o seu presidente e o líder desse Senado, ao terminar esse mandato, tenham o destino certo, a cadeia. De fato, segundo os cálculos dos consultores especialistas no assunto, só existe excedente, excedente pode conter entre 6 a 20 bilhões de barris, que pode gerar uma receita líquida na margem líquida de mais de 2,4 trilhões de reais, a valer pelo menos 500 bilhões de reais em valor presente. Isso explica, senhor presidente, a ansiedade das petroleiras estrangeiras, dos senadores amigos das petroleiras, dos senadores amigos de Eduardo Cunha e dos lobistas no corredor desta casa. Portanto, senhor presidente, eu aqui faço o apelo a todos os senadores e senadoras, diga não a esse PLC, porque ele só tem o objetivo, entregar mais uma vez a riqueza do nosso país nas mãos das petroleiras estrangeiras. Muito obrigado, senhor presidente.